A MAI de Santa Bárbara do Oeste, Associação de Monitoramento de Autistas, incluídos da cidade, foi uma das cinco entidades beneficientes sorteadas neste mês no programa Nota Fiscal Paulista da Secretaria da Fazenda e Planejamento de São Paulo e vai receber R$ 100 mil. A presidente da entidade Eufrásia Agiso disse que o recurso poderá ser investido no Recursos Humanos e também em obras de construção. A MAI, uma das formas dela poder se manter é o cadastro de Nota Fiscal Paulista. Mensalmente, a Secretaria da Fazenda, ela faz sorteios e em setembro do ano passado e agora, julho, esse mês, a MAI foi sorteada e em ambos ela recebeu R$ 100 mil. É um dinheiro que você pode usar tanto para o RH como para a construção, diferente de quando é uma emenda assim, que ela vem, que a gente usa a expressão engessada, ela vem somente para fazer uma coisa, mas no caso desse prêmio da Nota Fiscal Paulista, ele pode ser usado tanto para pagar RH como para a construção. Uma das formas, por exemplo assim, eu Eufrásia, a pessoa física, eu tenho cadastro na Secretaria da Fazenda. Então, lá nesse cadastro da Secretaria da Fazenda, que antes eu retirava um valor, às vezes era R$ 40, R$ 60, Já há um bom tempo, eu coloquei a MAI como minha favorita. Então, quando eu compro um produto, eu coloco o meu CPF e esse dinheiro, ele automaticamente vai para a associação. E o valor de repasse, quando é feito dessa forma, ele é maior para a associação. Só que assim, mas eu não deixo, vamos supor, quando tem um sorteio, se eu tiver que ser sorteada, eu, a pessoa física, eu recebo o prêmio. Então, você que gostaria de poder ajudar a MAI, entre na Secretaria da Fazenda, faça o seu cadastro, coloque a MAI como sua favorita e nos ajude. Hoje, a MAI atende 48 crianças, temos uma filha de espera de 29. São famílias que são dependentes e precisam desse tratamento e quanto antes começar, melhor. A entidade foi fundada em abril de 2011 e atende hoje 48 alunos com o transtorno de espectro autista. Anderson Junque, de Santa Bárbara do Oeste, para a Rede Todo Dia.